Música Fala Henrique, tudo bom? Cara, vamos lá, atualizando o projeto Goldenzinha Reinstalei a ponte Tá mais centralizado realmente Tá? O escudo, olha o tanto que teve que subir Pra centralizar os captadores Os captadores estavam muito fora, cara Agora você vê que a corda Pelo menos passa Sobre o polo A elétrica Estava toda funcionando, montei a guitarra Parou, de vez em quando os duendes Anti-lutheiria aparecem Estava tudo funcionando Todos os tons, antes de ligar a guitarra Música E parou Música Tá com 0,9, tá? É o que eu tinha aqui Eu achei que você ia passar ontem com jogo de corda Música 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 Vai ter que subir um pouquinho as cordas Mas não tem problema Acredite se quiser Está mais baixo do que estava no sábado Quando você veio Então Subi um pouquinho aqui Não tem nem problema Estou encafifado Só com a parte elétrica Realmente Mas Daqui a pouco eu abro Acho que eu vou Almoçar Pra variar um pouco E aí eu volto pra ela A ideia é finalizar Antes das férias Pelo menos, tá? Deixar ela 100% funcional O que talvez eu fique te devendo É a parte estética, tá? Mas o Nutt Eu quero corrigir Se possível Ele está muito alto E eu quero entender Era pra estar praticamente pronta, cara Mas Acontece Abraço Música 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 Música